Então, eu gostava de primeiro, estás a filmar? Gostava de saber primeiro a sua idade, o seu nome e qual a sua situação profissional. Se calhar é melhor para aqui, não é? Não, não, se preocupa. Não, não, só reformar. E é reformar. O que é que o ofrás dizer em relação à situação em que nos encontramos? Eu acho que é muito complicado e aquilo que me está a deixar de ficar desconcertado é o facto de ver as pessoas muito ativas, a aceitarem tudo o que fazem sem tomarem previsões, mas é o trabalho do lado. As posições podem ser tomadas as posições bastante mais fortes para nos conseguirem atravessar esta crise. Eu, por exemplo, agora temos estado aqui na praça e temos apercebido isso. As pessoas querem falar, mas não querem falar. Ou seja, tinham muito para dizer, mas depois não... Ah, não posso, ou eu não posso meter nisso, ou... Parece que existe medo. Existe isto. Isso nota-se perfeitamente. Eu nunca tive medo, porque se for preso não me faz... Não tenho problema nenhum, até porque acho que as pessoas ainda recebem presença, o que é muito melhor do que algumas pessoas que aceram, normalmente. Mas sente-se efetivamente esse medo das pessoas poderem ter ressalis, e se for ressalis, ter problemas com as necessidades para alguém. Realmente, isso não é para se gostar. Queria-lhe também perguntar se tem conhecimento de situações de fome, de famílias desalojadas, casais desempregados, situações dessas. Tem algo que tem... Aquelas coisas de vizinhança que a gente vai vendo no dia-a-dia. É normal se ver na televisão, mas no dia-a-dia e localmente já constatouam factos desses? Não, eu só constatei dois factos, como os pratos na televisão, dois casais, um que o via dentro de uma carreira, e outro que o via no parácio musical. Não me tenho a perceber disso. Eu percebo realmente que há muita gente que vai à igreja, onde vão dar bens alimentares, mas sequer que me diga, eu discordo, porque há lá muita gente que usa telemóveis do outro modelo. No entanto, vai fazer pedidos desses à igreja, que deveria ser para ajudar aqueles que necessitam e não para ajudar aqueles que não querem, se calhar, trabalhar. Eu, na família, tenho realmente um filho, um filho, um filho, um filho de educação. Minha filha é licenciado, isto não quer dizer só um filho, é um filho de educação. Portanto, mas de resto, o conhecimento, o que acontecem, o que acontecem, o que acontecem, o que acontecem? Então, quer dizer, dentro deste contexto, normalmente o povo dizia que fazer bem e não olhar a quem, mas nesta situação em que nos encontramos, se calhar as coisas já têm que ser feitas de outra maneira. Há muita gente a querer beneficiar de coisas que possivelmente, se calhar, faria mais sentido de se dar realmente a quem precisa mesmo. É isso que acha que está a acontecer? Eu acho que para isso serve-lhe um exemplo do como se diz, mas as igrejas, o que é tal que se sentem, serve-lhe um exemplo daqui a janeiro. Hoje não se pratica solidariedade, pratica-se a caridadezinha do que importa, assim, e eu sou contra. E, portanto, ajudar diretamente a alguém que precise, tudo bem, dar dinheiro, não dou. Portanto, se alguém me pedir, aliás, você sabe perfeitamente, me pedir o que eu fiz, que é um filho de janeiro, de solidário, que as pessoas precisavam, agora, para esse tipo de situações, não dou, ou conheço efetivamente e ajudo, quanto posso, também não posso, muito bem, mas dar, ver pessoas ali a pedir, ou tocar em música, ou, afinal, isso não dou, porque não tenho a ver a ver se isso seja claro. Até porque, desculpe que me interrompeu, mas cada um é como cada qual, já assim dizia. Mas, aquele casal que se dizia, ali, em Macarrinho, tem todo o direito de fazer, enfim, o cliente que gosta e que pode, agora, não pode, é ter feito aquilo que fez, que foi fazer com que alguém chamasse a atenção de uma mulher, que tenham sido ajudados, pois tenham sido entrevistados por uma televisão nacional, a assistir ao Carnaval. Porque, claro, está aqui qualquer coisa que não funcionará. Ligaram? Claro, é que sim, tinham necessidade, provavelmente sim. Então, deveriam ter se recatado mal. Queria-te fazer outra pergunta. Tem conhecimento sobre a manifestação, sabe o que é que é o que se lixa a troika? E dos movimentos nacionais. Vai estar presente, neste, no próximo dia 2, em Calas da Rainha? Eu estou sempre presente, você sabe, aliás. Acha que é importante lutarmos? Acho que é importante ultrapassar este tipo de luta. Não sei se com violência, se sem violência, mas penso que isto... Há uns anos, Ivante Silva fez uma revista, em que era então para o ministro, na vida da Palma de Caldas, na vida da situação também não era muito boa, e ela dizia, com muita graça, isto já lá não vai com palmas, Carlos, isto agora só lá vai e é a Palma de Caldas, e, portanto, neste país, enquanto as pessoas não entenderem, estão a ser sacrificadas para o bem de meiros e de fleiros, que se armam em Araúdos, e que vêm parar de divisão armados em Araúdos, e que depois, na prática, se vê como é que vive o resto da construção. O último problema agora é a fábrica da Renault. Exato. Diga-me, assim, ainda não é por último, mas, se pudesse tacar a cara com o Primeiro-Ministro, o que é que lhe aprecia dizer? Perguntar, ou... Provavelmente iria, mal dito a hora em que não morreu a nascença. Em síntese, muito, 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 muito. Qual é a palavra que vem à cabeça, já, sobre a situação de Portugal? O que é que se... O que é que se... A palavra é que consegue nos exprimir para civilizar a situação em que estamos a viver? É digarríssil, é complicado numa palavra resumir, mas, se calhar, iria que Portugal está suspenso. Não insisto. É um país... É bem. Não insisto. Ok. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Obrigada.